Salve Nossa Senhora, fortaleçam vossa fé, fortaleçam-se no amor do Cristo e no amor de Nossa Senhora. Não temam as dificuldades, não temam as dores, não temam os desafios. Quando se tem medo, porque não se tem fé, o medo faz tu ficar com as energias estagnadas, dificultando tu reconhecer a força que tu tens para tu poder alcançar seus objetivos, para tu poder compreender os seus caminhos e seguir à frente. Muitas vezes nós outros, atendendo ao chamado, um pedido feito com fé em vossos lares, nós vamos, nós nos desdobramos, formamos uma equipe no plano espiritual, porque não vamos só, e vamos em vossos lares, atender ao chamado. Muitas vezes, há uma dificuldade muito grande de adentrar ao ambiente do qual aquele irmão ou aquela irmã solicitou o socorro espiritual. A dificuldade está, porque o astral da casa, uma energia muito densa se forma, porque ali há muita invigilância, aonde lamentamos não poder entrar. Apenas cuidamos do que nos compete. Então, quando os outros fizeram na oração, fizeram um pedido, a fé acima de tudo, mas o preparo. Prepare-se para receber aquilo que tu veio buscar, aquilo que tu buscou em oração. Quando a mente está clara, o objetivo, quando a mente está clara num pedido, é porque tu está preparado. Mas se o pedido faz, sem a mente está clara naquilo que se pede, porque não se tem o preparo. Muitas vezes se pede em oração, que a compreensão do outro em relação a ti, o perdão do outro em relação a ti, o cuidado do outro em relação a ti. Mas o que tu está fazendo, para que a tua energia vá ao encontro daquilo que tu pediu? Se tu pede o perdão alheio, comece tu também a perdoá-lo. Se tu pede a boa companhia, o quanto bom companheiro tu está sendo? Se tu pede uma harmonia em teu lar, o que tu está fazendo para que esta harmonia aconteça? Comece a tu mesmo, a partir de hoje, ser a mudança que tu busca no outro que está contigo. É dificultoso, é dificultoso, é trabalhoso, mas onde está seu mérito se tu não se esforçar? Tudo é possível àquele que crê. Acredite e mereça. Trabalhe o seu merecimento, o seu mérito, se aplicando naquilo que tu busca. Os caminos de todos serão abertos, os pedidos recolhidos. E junto dos senhores dos carmas, nós vamos cuidar de dar a cada um de acordo com o preparo. Porque assim é a lei de Deus. Muitas vezes se busca algo que ainda não está preparado. Recebe-se apenas uma pequena parte. Porque aquela parte é o que foi permitido a tu chegar. E tu vai percebendo que aquilo que tu pediu já está vindo ao teu encontro. Ali tu deve se aplicar mais ainda, se dedicar mais ainda, na sua melhoria, para que aquilo que tu busca venha por completo. Concluindo o ciclo. Completando as energias. Então prestem atenção no seu dia a dia. Porque os ciclos são necessários para cumprir-se as determinações do Cristo, vindo ao encontro de vossas necessidades. Concentrem-se em oração. Elevem-se em vibração para tu alcançar aquilo que tu busca. Deus bendiga. Muitas graças. Graças, Senhor.